Música Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 4 de julho. O Supremo Tribunal Federal define que o piso nacional da enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios na medida dos repasses federais. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. STF vai rediscutir a competência da Anvisa para proibir cigarros com aditivos. A questão teve repercussão geral reconhecida. O Supremo valida a jornada de 12 por 36 horas estabelecida por acordo individual escrito. E ainda, ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende acórdão que decretou a falência da Livraria Cultura. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a Anvisa pode editar normas para restringir a importação e comercialização de cigarros com aditivos. A questão teve repercussão geral reconhecida. A Companhia Sul-Americana de Tabacos questiona a decisão do TRF da Primeira Região, que entendeu que a Anvisa tem competência para editar a resolução que proíbe a atividade. O principal argumento é que a agência teria ultrapassado os limites de seu poder regulatório. A Companhia observa que o STF discutiu o tema em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, mas não houve quórum para invalidar a norma. Na respectiva manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral, o relator, ministro Dias Toffoli, lembrou que, embora não tenha havido quórum, a matéria tem relevância por estar diretamente vinculada à saúde pública e afetar um relevante ramo da economia, o que recomenda a consolidação do entendimento do Supremo sob a sistemática da repercussão geral. O piso da enfermagem no setor privado deve ser pago se não houver acordo coletivo. Essa decisão é do STF, como mostra a repórter Daniela Ramalho. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Por oito votos a dois, o Supremo definiu que o piso nacional da enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios com base em repasses federais. A União deverá criar uma espécie de fundo para garantir a complementação dos recursos. Já para o setor privado, a decisão foi tomada com base no voto médio, uma vez que houve três correntes de votos. Ficou definido que, antes do pagamento do piso, sindicatos da categoria e empresas deverão tentar um acordo para evitar demissões. Os ministros estabeleceram um prazo de 60 dias para as negociações a contar da publicação da ata do julgamento. Se não houver acordo, o benefício deve ser pago conforme valor fixado na Lei de 2022, que definiu o piso salarial nacional de profissionais de enfermagem. O pagamento somente será feito após o prazo, mesmo que as negociações se encerrem antes. Os ministros também definiram que o pagamento do piso salarial é proporcional à carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho. Caso a jornada de trabalho seja menor, o valor do salário será abaixo do piso. A lei que fixou o piso salarial da enfermagem foi aprovada pelo Congresso em agosto do ano passado. O valor estabelecido é de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo o sindicato da categoria, o piso salarial vai beneficiar mais de um milhão de profissionais dos setores público e privado. Os ministros do Supremo validaram a jornada de 12 por 36 horas estabelecida por acordo individual escrito. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, mas a regra vale para todos os trabalhadores. Viviane Novaes. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso feita por acordo individual foi estabelecida pela Reforma Trabalhista de 2017. No Supremo Tribunal Federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde contestou essa regra. A CNTS argumentou que a norma violaria um trecho da Constituição que não menciona a possibilidade de acordo individual. Alegou também que a jornada ininterrupta não poderia ser pactuada sem a intervenção dos sindicatos. Para o relator, ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, a alteração deveria ser considerada inconstitucional. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Mas prevaleceu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes. Ele considera possível a jornada de trabalho excepcional de 12 por 36 horas, estabelecida por acordo individual escrito entre empregador e empregado, dispensando o acordo ou negociação coletiva. No voto, o ministro afirmou Seguindo a evolução do tratamento doutrinário e jurisprudencial sobre a jornada de 12 por 36 horas, que cada vez mais se consolida entre diferentes categorias de trabalhadores, me parece natural que a reforma trabalhista normatizasse a referida jornada na CLT, passando a permitir sua adoção pelos trabalhadores via contrato individual, com base na liberdade do trabalhador. Mote da reforma. Para o ministro, o artigo da Constituição sobre a jornada não tem vida própria, pois depende do trabalho. E sem trabalho, não há o que falar sobre direito ou garantia trabalhista. A maioria dos ministros seguiu o voto de Gilmar Mendes e validou a regra. O Supremo concluiu o julgamento de ações contra decretos que flexibilizavam a compra e o porte de armas de fogo editados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O repórter Renato Rosa tem mais informações. O julgamento foi no plenário virtual. Cinco ações de partidos políticos questionaram, na íntegra, quatro decretos, todos de fevereiro de 2021, editados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com os autores da ação, as medidas flexibilizavam o comércio e o controle de armas de fogo e munições no país. Por decisão liminar, a ministra Rosa Weber suspendeu trechos dos decretos, atendeu em parte os pedidos. Agora, no mérito, a suspensão foi confirmada por unanimidade. Rosa Weber destacou que os decretos, ao reformularem a política nacional de armas, excederam aos limites constitucionais, inerentes à atividade regulamentar do chefe do Poder Executivo. Esses atos estatais, ao inovarem na ordem jurídica, fragilizaram o programa normativo, estabelecido na Lei nº 10.826, que inaugurou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional. Entre os pontos anulados pela Corte, foi o aumento da quantidade máxima de armas de fogo de uso permitido para o cidadão comum. No caso dos militares, agentes de segurança e membros da magistratura e do Ministério Público, julgou inconstitucional a autorização para as armas de uso restrito, inclusive de funcionamento automático e de repetição. Outro trecho permitia, sem autorização prévia do comando do Exército, a aquisição direta de até 10 armas de fogo por colecionador, 30 armas de fogo por caçador e 60 armas de fogo por atirador desportivo. O ministro Nunes Marques decidiu que o Estado do Rio de Janeiro não pode cobrar ICMS sobre importação de insumos pela Casa da Moeda. Amanda Mustafa. A cobrança de ICMS sobre os bens importados pela Casa da Moeda estava suspensa desde 2013, graças a uma liminar concedida pelo então presidente do STF, Joaquim Barbosa. O ministro Nunes Marques é o relator da ação originária 2179, movida pela Casa da Moeda contra o Estado do Rio de Janeiro. Ele lembrou que em 1973 a instituição passou de autarquia federal à empresa pública da União. Na ação, a entidade pediu o reconhecimento de sua imunidade em razão da natureza da prestação do serviço. A Casa da Moeda é responsável exclusivamente pela fabricação de papel moeda e moeda metálica, além da impressão de selos e outros itens. Todos os insumos e maquinários usados na confecção das cédulas de real são importados e usados apenas para esse fim. Por isso, a entidade defende que as operações de importação não deveriam ter tributação. Na decisão, o ministro Nunes Marques julgou procedente o pedido a fim de reconhecer a autora a imunidade tributária recíproca quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade, restituindo-se a ela o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nunes Marques deixou claro que o Estado do Rio de Janeiro não comprovou que os bens importados pela Casa da Moeda estariam desvinculados da finalidade de papel moeda. A seguir, STJ suspende a corda que decretou a falência da Livraria Cultura. Voltamos já! Uma liminar do STJ suspendeu o acórdão que decretou falência da Livraria Cultura. Samanta Peçanha tem mais informações. O ministro do STJ, Raul Araújo, concedeu o liminar para suspender os efeitos do Acórdão da Justiça de São Paulo que havia determinado a transformação de situação jurídica da recuperação judicial da Livraria Cultura em falência. O relator levou em conta o princípio da preservação de empresa que, segundo ele, tem inegável e relevante função social e cultural cuja quebra causa enorme prejuízo tanto à comunidade de credores como à coletividade em geral. A liminar garante efeito suspensivo ao recurso especial que vai discutir a questão no STJ, o qual ainda não foi admitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro entendeu que estão presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual demora na solução da causa, pois a reação do mercado a uma medida desse tipo é imediata. Para Raul Araújo, em relação ao faturamento da livraria e ao estágio em que se encontra a recuperação judicial, o montante da dívida de um pouco mais de R$ 1,6 milhão que se alega não ter sido paga não parece substancial a ponto de inviabilizar a continuidade da atividade econômica. O ministro destacou que o objetivo principal da recuperação é viabilizar a superação efetiva da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor, mantendo a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores. Para o ministro, embora o procedimento de recuperação judicial sempre instável conviva com o risco presente de convolação em falência, é de se priorizar sempre a preservação da empresa, possibilitando a superação da crise e incentivando a negociação, porque o objetivo da lei é que se propiciem medidas que viabilizem a reestruturação e o soerguimento da empresa. O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário de Saúde de Barras do Piauí por inserção de dados falsos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no SUS, Pedro Canguçu. Segundo a denúncia do MPF, os dados fraudulentos inseridos entre 2013 e 2015 induziram o Ministério da Saúde a repassar recursos federais ao município de Barras, no Piauí, para o custeio de equipes de saúde bucal inexistentes. De acordo com os dados lançados no sistema, um dos profissionais teria trabalhado entre setembro de 2014 a janeiro de 2015 na Unidade Básica de Saúde de Palmeira. Mas ao MPF, esse mesmo profissional informou que nunca trabalhou na unidade e que nem recebeu os valores declarados. O esquema também revelou que um outro profissional teria atuado como cirurgião dentista no pronto-socorro formoso de junho de 2014 até janeiro de 2015. Mas, segundo a Auditoria do SUS, ele nunca trabalhou no local. O dentista informou ao MPF que, embora seja servidor público do município de Barras, há 12 anos, jamais desempenhou funções em unidades básicas de saúde. Para o Ministério Público, a fraude gerou prejuízo ao patrimônio público federal e um dano social aos usuários do Sistema Único de Saúde, tendo em vista que parte das equipes continuava sem dentista e os pacientes sem atendimento. O ex-secretário chegou a dizer que o fato foi um erro no setor de informática, mas o MPF considera que o ex-secretário teve a intenção de cometer a conduta criminosa e pode pegar de 2 a 12 anos de prisão e multa. A justiça determinou o prazo de 10 dias para que o denunciado responda às acusações. A terceira turma do TST reconheceu a legitimidade do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba para pedir ressarcimento de despesas dos profissionais que aderiram ao teletrabalho durante a pandemia. A reportagem é de Pablo Lemos. Na ação civil pública, o sindicato atuou em nome dos professores da IRREP, Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental, e da Universidade Estácio de Sá, na capital paranaense. A entidade pedia o pagamento de indenização média de R$ 200,00 mensais. Para o sindicato, a reparação solicitada em nome dos educadores teria origem comum, as despesas com a atividade em teletrabalho, o que daria à entidade legitimidade para propor a ação. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª região, no Paraná, manteve a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito. Para o TRT, o sindicato não tinha legitimidade para atuar como substituto processual, porque os aspectos individuais de cada professor prevaleceriam sobre os aspectos comuns, o que afastaria a homogeneidade dos direitos pleiteados. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato argumentou que cada interessado poderá aprovar, na fase de liquidação, o valor exato do prejuízo, caso não prevaleça o valor médio proposto na ação. Para o relator do caso na terceira turma, desembargador convocado, Marcelo Pertens, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo de empregados. Esse requisito foi devido e integralmente cumprido na imposta de julgamento, na medida em que a origem dos pedidos em questão é a mesma para todos os empregados da escola reclamada, que se enquadram na situação descrita nos autos, a saber, aqueles que ministraram aulas em home office durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus. Para o relator, a necessidade de quantificação dos valores devidos a cada pessoa não afasta a homogeneidade dos direitos. Seguindo esse entendimento, por unanimidade, a terceira turma do TST reconheceu a legitimidade do sindicato para atuar na ação trabalhista em nome dos professores das duas instituições de ensino de Curitiba. O processo deve então retornar à vara do trabalho de origem para que os pedidos sejam julgados. A seguir, a gente fala sobre as novidades envolvendo a chamada CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Voltamos já! A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma obrigação de todas as empresas e ganhou mais um A. Agora, ela se chama CIPA-A. A comissão passa a combater o assédio moral e sexual. A obrigação está em vigor desde março deste ano. Confira na reportagem de Viviane Novaes. Nossa, foi um livramento. O desabafo é da publicitária que saiu da empresa onde sofreu assédio moral por quase um ano. Ela diz que era perseguida e pressionada pelo chefe. Ele pediu para fazer os trabalhos, no caso o cronograma, né, que ele deveria olhar durante a semana e ele prolongava essa avaliação dele até o último momento para poder me fazer, reprovar tudo e me deixar até mais tarde no trabalho. Ele me ligava de madrugada, me ligava fora de hora, me ameaçava, assim, achando que eu não estava fazendo as coisas, me pressionava. Já até perguntou se eu raciocinava direito para eu estar fazendo as coisas, né. Já me ligou no carnaval para perguntar o que eu estava fazendo e que se eu não fosse fazer nada, que ele tinha trabalho para me passar. E era uma perseguição horrível, ferrenha. O combate ao assédio, tanto moral quanto sexual, está previsto numa lei federal de setembro de 2022 que determina empresas públicas e privadas devem ter uma comissão não só de prevenção de acidentes, mas também de assédio. Agora, a chamada CIPA tem mais um A, CIPA. A exigência entrou em vigor em março deste ano. A empresa que não adotar o novo modelo pode sofrer sanções. As empresas têm que adotá-las sob pena, em primeiro lugar, de sofrerem sanções de natureza administrativa. Podem ser autuadas, podem pagar multa pelo descumprimento dessas regras de natureza, vamos chamar, administrativas. Mas, além dessas consequências de natureza administrativa, há outras. A empresa que não implementa essas medidas também terá problemas se eventualmente vier a surgir um caso de assédio, vier a surgir uma ação na Justiça do Trabalho, seja uma ação individual, seja uma ação coletiva, uma ação civil pública. Nessas hipóteses, a empresa tem contra si o ônus de provar que adotou outras formas de prevenção. Em Brasília, o Conselho Federal de Enfermagem implantou a CIPA-A no começo deste ano. A comissão criou um canal de denúncias. O aviso fica logo aqui na entrada do prédio do Conselho Federal de Enfermagem. Além disso, reforçou a divulgação de dois manuais, o de conduta dos empregados e do código de ética. A CIPA-A também elaborou um manual de combate e prevenção ao assédio sexual e moral. O manual cita como exemplos de assédio moral exigir a execução de tarefas urgentes de forma permanente e desnecessária, controlar a frequência e o tempo de uso do banheiro, criticar a vida privada e desconsiderar problemas de saúde do trabalhador. Já o assédio sexual pode ser configurado, por exemplo, diante de situações de convites impertinentes, gestos ou palavras escritas ou faladas de caráter sexual. A comissão não tem o papel de investigar, mas de prevenir o assédio ou evitar que ele continue sendo praticado. Um caso a gente teve realmente que poderia ser caracterizado um assédio moral e a gente fez uma conciliação entre as partes para que esse processo não fosse efetivamente para frente. Tanto a empresa quanto os empregados acham importante essa forma de combate ao assédio. Para a empresa é poder apurar essa situação de forma correta, sem ser um relato, sem ser uma fofoca de rádio corredor, mas vai ser importante também na questão do clima organizacional, saber que tem alguém ali, que tem um instrumento que pode apurar situações de assédio. Aquela pessoa que vai tentar fazer um assédio, seja ele moral, seja ele sexual, ele vai pensar uma, duas ou três vezes e vai refletir sobre o ato, porque nós tendo instituído aqui uma CIPA que, além das prevenções de acidente, ele também combate o assédio, seja ele de qualquer tipo, essa pessoa que vai tentar fazer esse assédio, ele vai realmente refletir antes de cometer. E se cometer, ele vai ser denunciado e vai ser tomada todas as medidas administrativas cabíveis dentro da nossa instituição. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu um workshop sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Fernanda Fernandes. Se antes a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho dependia, entre outros fatores, de uma qualificação prévia para determinada vaga, hoje essa exigência precisa ser reavaliada. A acessibilidade das organizações públicas e empresas privadas ao contratar deve começar exatamente nesse momento. É o que ressaltou o professor Oswaldo Ferreira durante uma palestra na Escola dos Servidores do Poder Judiciário prestigiada por magistrados, servidores e representantes de outras instituições. Se a gente treinar e desenvolver a pessoa diretamente no posto de trabalho a gente vai alcançar melhores resultados. E entender que a gente não tem que comparar uma pessoa com deficiência com outra. Cada uma tem o seu caminhar, tem o seu desafio. A sociedade precisa saber disso e eles terem a oportunidade porque eles são seres humanos igual a qualquer outra pessoa. Dependendo, muitos dependem de apoio, né? Então, tendo esse apoio para o trabalho vai ser a melhor coisa que vocês estão fazendo para a vida de uma pessoa, de um ser humano. Organizada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a programação contou ainda com um workshop que trouxe planos de ação para a gerência de projetos inclusivos. A ação atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de inclusão e acessibilidade desse grupo em todos os órgãos do Judiciário Brasileiro. Mas, mais do que atender a essa recomendação a Justiça de Mato Grosso está com essa iniciativa dando também um bom exemplo de acolhimento e valorização da pessoa com deficiência. Ter aqueles olhos de empatia para essas pessoas e ajudá-los e também facilitar o acesso deles ao local de trabalho também, né? Que seria também um dos nossos objetivos de visitar as comarcas, né? Para verificar o acesso deles no recinto dos fóruns, né? É uma visão mais humanizada e voltada realmente para uma inclusão mais verdadeira, mais ampla, mais profunda às pessoas com algum tipo de deficiência. Se formos esperar que elas se capacitem para depois elas então serem acolhidas no ambiente de trabalho, é um obstáculo a mais que elas têm que superar. E a comissão que o Tribunal instituiu que hoje é capitaneada pela Desemmagadora News já tem feito um trabalho muito cuidadoso, com muito carinho. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia instalou estantes para troca de livros em Varas de Salvador. Quem conta mais sobre essa iniciativa é a repórter Carolina Vasco. Compartilhar conhecimento e incentivar a leitura. Esse é o objetivo das estantes de livros instaladas no TRT da Bahia. Agora, qualquer pessoa que visita o Fórum do Comércio em Salvador pode sair com um livro na mão. Veio do TRT da oitava região. Então eu participei de um evento de sustentabilidade e a gente procura trazer as boas práticas que são implementadas em outros tribunais. E o quanto é importante hoje a gente incentivar a leitura, né? A leitura nos proporciona liberdade de pensamento, informação, criatividade. Em especial também porque também temos que pensar no consumo consciente. Isso é uma coisa importante. O Fábio estava aguardando uma audiência e se deparou com a novidade. É muito bom porque incentiva a cultura, incentiva a leitura. Principalmente no mundo hoje, que é o mundo virtual. Todo mundo quer um resumo, o dia a dia, o corre-corre. As estantes estão em andares alternados aqui do tribunal. Então quem quiser fazer uma doação ou então pegar um livro, basta chegar aqui e fazer a troca. Em tempos de tanta tecnologia, as pessoas estão tendo baixa leitura. E hoje eu vim dar minha contribuição. Acho que eu comecei bem aqui, com o clássico. Por coincidência, foi a escolha do Fábio. Já estou pensando em um ano. Esse aqui é o Machado de Assis. Isso aqui foi parte da minha infância. E eu já vou trazer alguns, né? Porque lá eu sou muito fã de leitura. Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Jornal da Justiça fica por aqui.